Alô, Unidos da Imaginação! Vamos cantar! Sei que muitos não vão concordar E outros morrerão sofrer Pelo que é meu eu vou lutar Preconceitos e machismos Aqui não hão de haver Preconceitos e machismos Aqui não hão de haver, olha só Olha como o tempo muda Todos são iguais perante a lei Sem a distinção de sexo Mas o complexo, ah, eu sei Negrinhos são humanos A mulher também Boa negra cozinheira Mãe guerreira, seu talento vai além Negrinhos são humanos A mulher também Boa negra cozinheira Mãe guerreira, seu talento vai além Me contam, conta toda a discriminação Nossa lei é verdadeira Intolerâncias sociais Existem na rotina brasileira Fobias na sociedade Respeitem nossa constituição Buscando uma harmonia social Detestando justiça Meu direito reclamar Sem essa de machismo, vamos molheirá Quero igualdade, sou gente Também quero sonhar Sem essa de machismo, vamos molheirá Quero igualdade, sou gente Também quero sonhar Mas sei, 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 sei Que muitos não vão concordar Concordar, outros poderão sofrer Pelo que é meu eu vou, tá, eu vou Reconceitos e machismo Aqui não hão de haver Reconceitos e machismo Aqui não hão de haver Olha só, olha como o tempo E todos são Todos são iguais perante a lei Sem a distinção de sexo Mas o complexo, ah, eu sei Negrinho, são humanos A mulher também Boa negra cozinheira Mãe guerreira Seu talento vai além Negrinho, são humanos A mulher também Boa negra, boa negra cozinheira Mãe guerreira Seu talento vai além Contra, contra toda discriminação Nossa lei é verdadeira Intolerâncias sociais Existem na rotina brasileira Fobias da sociedade Respeitem nossa Constituição Buscando uma harmonia social Protestando com justiça Meus direitos reclamar Sem essa de machismo Vamos mulherar Quero igualdade, sou gente Também quero sonhar Sem essa de machismo Vamos mulherar Quero igualdade, sou gente Também quero sonhar Mas sei, sei, sei que sei Que muitos não vão concordar E outros poderão sofrer Pelo que é meu eu vou lutar Eu vou Preconceitos e machismo Aqui não há onde haver Aqui não há onde haver Olha só Olha como o tempo muda Todos são iguais perante a lei Sem a distinção de sexo Mas o complexo Ai eu sei Negrinhos são humanos A mulher também Boa negra cozinheira Mãe guerreira Seu talento vai além Negrinhos são humanos A mulher também Boa negra, boa negra cozinheira Mãe guerreira Seu talento vai além E contra, contra, contra toda discriminação Nossa lei é verdadeira Intolerâncias sociais Existem na rotina brasileira Boa negra cozinheira Fobias da sociedade Respeitem nossa Constituição Buscando uma harmonia social Protestando com justiça Meus direitos reclamar Sem essa de machismo Vamos mulherar Quero igualdade, sou gente Também quero sonhar Sem essa de machismo Vamos mulherar Quero igualdade, sou gente Também quero sonhar Mas sei, sei, sei que sei Que muitos não vão concordar Concordar E outros poderão sofrer Pelo que é meu Eu vou lutar e vou Preconceitos e machismo Aquilo que é meu A gente vai ter que fazer A gente vai ter que fazer A gente vai ter que fazer A gente vai ter que fazer